O sol me diz pra onde eu devo ir Tô chegando aí, vem me esperar na porta Coloca sua melhor lingerie e fala pra mim Porque sempre tão gostosa, amor Sentadinha da malandra que me viciou Desce combo de bucano, chapa de licor E pra não dar calma Joga do jeito que cê quiser Meu Deus, que mulher Tá parando tudo, tá absurdo Só cai no golpe quem quer Malandra é malandro, mané é mané Malandra é malandro, mané é mané Joga do jeito que cê quiser Meu Deus, que mulher Tá parando tudo, tá absurdo Só cai no golpe quem quer Malandra é malandro, mané é mané Malandra é malandro, mané é mané Tem tentadinha da malandra que me viciou Desce combo de bucano, chapa de licor E pra não dar calma E pra não dar calma Joga do jeito que cê quiser Meu Deus, que mulher Tá parando tudo, tá absurdo Só cai no golpe quem quer Malandra é malandro, mané é mané Malandra é malandro, mané é mané Joga do jeito que cê quiser Meu Deus, que mulher Tá parando tudo, tá absurdo Só cai no golpe quem quer Malandra é malandro, mané é mané Malandra é malandro, mané é mané Big bitching, bitching, de me ter So funny, so funny I love you, bitch Doggy Hits Doggy Hits